Olha, já está tudo certo aqui, nós vamos retornar o nosso diálogo com o deputado Fábio Xavier, falando sobre esse grande evento que sempre movimenta a nossa economia. Deputado, qual a expectativa, deputado, de movimentação com a Expoap deste ano? Bom, a nossa expectativa é que o aumento do volume de negócios da Expoap seja substancial. Bom, haja visto o governador ter ditado um decreto onde o produtor que exporta e tem crédito de ICMS retido, ele vai poder usar esse crédito para ajudar na composição financeira de uma máquina, por exemplo. Ele vai ter o ICMS que ele tem retido, ele vai poder utilizar os créditos que ele tem para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. Isso aí é um grande avanço. Eu tenho a convicção que o volume de negócios lá vai ser muito maior do que no ano passado, a gente já chegou a quase 100 milhões de reais. Eu tenho a expectativa que a gente consiga chegar aí, a nossa meta é alcançar os 500 milhões, que é um grande volume de negócios para uma feira como essa. Nós vamos ter também vários shows durante o evento. Nós teremos exposição de pets esse ano, que é uma novidade, que não tinha o pessoal dos carros antigos, da PIVA, mandar um abraço para o Márcio, vai estar lá conosco. E todas as associações que fazem parte da Expoap estão ajudando. Nós temos a Apicof do Gabriel Napoleão, que é um grande parceiro, sempre junto conosco lá, agora mesmo deve estar lá pelo parque. Temos a APCZ com o André Nogueira, temos o Boi Peduro com o Luzardo, temos o Eduardo Mendes no Manga Larga Machador, agora está de volta a PSEC, na liderança agora o Antônio Filipe Bucar. Então, todos ajudando. O AVAP vai ter lá o encerramento do circuito AVAP, o 11º. Uma grande vaquejada com quase R$ 200 mil em PEMS, com a organização lá competente do nosso amigo Paulo Neto. O secretário do agronegócio é exatamente quem está realizando, a secretaria de agronegócio está realizando a Expoap nesse ano, e o senhor é o secretário. Eu gostaria que o senhor pudesse voltar um pouquinho para explicar como é que vai ser no domingo, porque teve um problema no áudio, se o senhor pudesse retomar a partir dali e ao mesmo tempo explicar para a gente uma outra coisa. É uma Expoap diferente, porque nós também temos uma questão da fitosa em relação ao Piauí e em outros estados. Isso deve atrair também mais compradores? Com certeza. A Expoap é coordenada pela Secretaria do Agronegócio, mas ela tem a participação de todos os setores do governo. Nós temos várias secretarias lá dentro do parque, atuando junto conosco, ajudando, colaborando. Eu quero destacar aqui o esforço do nosso secretário de fazenda em ajudar a elaborar esse decreto e também ajudar na questão das despesas da Expoap. A gente sabe das dificuldades que o Piauí tem, mas entendemos que é uma feira que gera oportunidade de negócios e naturalmente ela gera também divisas para o Estado. Então nós temos aqui a entrada de muitos outros estados, estão vindo participar aqui da exposição, vem gente do Ceará, do Maranhão, do Tocantins, de Minas Gerais, pessoas de muitos estados aqui para conhecer o que nós temos de melhor. A Expoap é a amostra de tudo aquilo que o Piauí tem de melhor. Nós temos aqui a genética de ponta, a tecnologia genética do Piauí aqui não deixa a desejar lugar nenhum. Entendeu? Então nós temos também, agora eu volto a dizer que é muito importante a integração pecuária-lavoura. Isso aí é que a gente vai verticalizar e dar o salto. A gente vai ter agora, mandar um abraço aqui para o Alzi do Grupo AZN, que está construindo um frigorífico de grande porte lá em Ribeiro Gonçalves, com capacidade de abate de mais de mil animais por dia. Então nós vamos ter que produzir os insumos para esse frigorífico. Então muitos dos empresários do grão já estão aderindo à criação do bovino também. Então nós precisamos dessa união das pessoas que estão no agro e que estão na pecuária. Esse encontro precisava ser feito e isso foi um desejo do governador Rafael Fonteles. A partir do ano passado nós já tivemos a participação do setor do grão. E esse ano ele vem com muito mais força. Destacar também o grande apoio que o SEBRAE tem nos dados. O SEBRAE construiu uma mega estrutura lá na parte do grão. Nós teremos cursos, teremos palestras, rodadas de negócios. Mandar um abraço para o Júlio César Filho aqui. O deputado Júlio César também sempre atuando junto conosco e ajudando a SPOAP a crescer. Além do período da SPOAP, que tipo de políticas o governo do estado, a Secretaria do Agronegócio tem adotado, secretário, para estimular o setor produtivo do Piauí? O setor produtivo, fundamentalmente, nós estamos investindo pesado em infraestrutura. O grande problema do nosso Piauí era a questão da infraestrutura rodoviária. Se você andar para o sul agora, você vai ver o avanço que nós tivemos na malha viária do Piauí. O governador Rafael Fonteles, lá no sul do estado, ele gerou uma confiança para que o empresário possa investir e ter a certeza que vai conseguir colher o seu produto. Nós temos aí um sonho antigo do povo de Baixa Ganho do Ribeira, que era a Estrada, que passa lá. Eu estive agora há pouco tempo na Fazenda IP, do Ricardo Faria, fazendo uma visita e vi o asfalto passando já praticamente na porta de estrada que você gastava. Por exemplo, a Secretaria do Agronegócio executou uma estrada para Nova Santa Rosa, 33 quilômetros, para que fossem percorridos esses 33 quilômetros, você gastava 2 horas e meia. Hoje você faz em 25 minutos. Então isso aí importa muito para o produtor. Então o fundamental que eu destaco foi o investimento pesado na infraestrutura, fundamentalmente rodoviária. Temos o porto aí que em breve vai se tornar uma realidade e muitas outras coisas que o governo tem feito. Eu agradeço a presença do secretário Fábio Xavier aqui no nosso bancada, reforçando esse convite para domingo, dia 1º, a abertura da Expo Apo. Obrigada, secretário. Boa tarde aqui aos nossos bancadistas e até segunda, sexta, até lá.